Token Talk apresenta Histórias não contadas Série especial Gondolin Episódio 2 Agachados e escondidos atrás de um tronco caído, Voronwey e outro dos elfos mensageiros olhavam de uma parte alta das encostas da floresta de Brethil. Uma estrada que parecia outrora ter sido muito usada, mas agora era invadida pela relva, se estendia até onde os olhos alcançavam, tanto para a norte quanto para a sul. Esta estrada que vem da antiga fortaleza de Finrod Felagund, no estreito do rio Sirion, e segue descendo para Nargothrond. Falou o elfo agachado ao lado de Voronwey. É pouco usado agora, desde que Morgoth tomou o estreito do Sirion. — Nenhum orque à vista. — Conseguimos, meu amigo Voronwey. A proteção de Ulmo nos segue de perto. — Agora teremos que nos separar também. — Guardaste os caminhos em tua memória como te ensinaram os mestres? Voronwey assentiu com a cabeça. — Sair da cidade em grupos de dois, em dias intercalados. Chegar até a estrada. A partir daí, seguir a jornada sozinho, até a Baía de Balar. O mapa está gravado em minha mente. — Muito bom, Voronwey. Sei que temes mais a jornada, pois nunca saístes para tão longe da cidade oculta como eu, mas te dou a esperança como consolo. Passamos o trecho mais perigoso, sem sermos vistos ou ouvidos. Quanto mais formos para o sul, mais seguros estaremos. Vou tomar o caminho oeste, o mais perigoso, e tu tomas o caminho leste, seguindo pelas encostas da floresta. Adeus, meu bom amigo. Nos veremos novamente na Baía de Balar. O elfo abraçou Voronwey e seguiu Sorreteiro. Desceu até a estrada aberta e a atravessou, sumindo no arvoredo do outro lado. Voronwey fez como o elfo lhe havia ordenado, e da mesma forma sorrateira, caminhou para o sul, pelas encostas da floresta de Brethil. Comia o que encontrava pelo caminho, não ousando fazer fogueiras, e poupava ao máximo a comida que trouxera de Gondolin. Mas quanto mais ia para o sul, menos essa preocupação o atormentava. A água em pequenos riachos era abundante e limpa, e as frutas da primavera enchiam tanto a floresta de Brethil, quanto os pequenos bosques após ela. Mas Voronwey, que já havia se deslumbrado com as belas terras entre o rio Sirion e as montanhas da sombra, a Zeredwetrin, se encantava ainda mais com a beleza da região de Talathirnen, a planície protegida. A primavera pulsava em regozijo e havia tantos pássaros, borboletas e pequenos animais que Voronwey, por muitas vezes, se viu sem coragem para prosseguir, querendo ficar e estudar toda aquela beleza, assim como fazia em Gondolin com Idril. Ah, quem dera que ela estivesse aqui comigo, estaria maravilhada assim como eu estou. Mas o mar me chama. Escuto sua voz. Preciso prosseguir. Assim Voronwey, não sem pesar, continuou sua jornada para o sul. Passou Talathirnen. Chegou a Andram, a longa muralha, uma linha de penhascos íngremes que cortava grande parte de Beleriand. Lá do alto, ele via, estupefato, as terras verdejantes que se perdiam na distância. No penhasco abaixo de seus pés, grandes quedas de água jorravam de três túneis. A água se unia logo em frente, formando um imenso rio. Ele ouvia assombrado o som das fortes águas como muitas vozes cantando antes de uma batalha, lhe trazendo coragem e ímpeto. — Oh, este é o Sirion fazendo seu caminho para o mar. Alcancei o que os mestres de Gondolin chamam de Portões do Sirion, alegrou-se Voronwey. Agora só preciso seguir ao lado do rio e chegarei ao meu destino. Voronwey escalou, descendo pelo paredão de rochas da muralha, e, como lhe foi instruído, seguiu costeando o rio Sirion, deslumbrado com a beleza da região. Chegou numa noite escura a um lugar de árvores farfalhantes. Seus galhos e folhas lhe pareciam cabelos ao vento, e ao som deles Voronwey adormeceu como que enfeitiçado por um encantamento. Quando acordou na manhã seguinte, não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Salgueiros de um verde pálido enchiam seu campo de visão. E flores, flores como ele nunca havia visto. Começou a andar embevecido, respirando fundo, pois o perfume daquele lugar o deixava como se estivesse caminhando em um sonho. Ah, devo ter chegado em Nandatren, a terra dos salgueiros, disse o elfo encantado. Mas os mestres não me disseram que havia tanta beleza nesse lugar. Não há anseio ou pesar que possa morar aqui, pois tudo se desvanece enquanto se caminha por essas terras. Noites e dias se passaram e Voronwey não conseguiu abandonar Nandatren. Ali ele ficava, dando nomes às flores que via, acabando por adormecer com o canto dos pássaros e das árvores. Estas ele ouvia muitas vezes sussurrar em umas com as outras, como se conversassem. Algumas mudavam de lugar, como se pudessem andar. Mas isso não assustava o elfo, pois Nandatren já cativara seu coração. Assim, ele se esqueceu do mar, dos barcos de Kirdan e da sina de seu povo, vagando sozinho pela terra dos salgueiros. Tuor mirou a flecha em seu arco, na direção do pequeno riacho que descia em meio às florestas das encostas das montanhas de Mithrim. Num instante ele disparou, e no outro, um grande peixe boiava sobre as águas. Então, Tuor entrou na água, que lhe dava até perto de seus joelhos, pegando sua flecha e o peixe nela fincado. Tirou a flecha do peixe e o jogou numa bolsa presa às suas costas. — Já é o suficiente, Tuor! Falou um elfo na margem do riacho mais acima. — Vamos voltar às cavernas... O elfo parou de falar e ficou atento, como se estivesse tentando ouvir e enxergar melhor o lugar que o circundava. Tuor nada disse, entendendo o silêncio súbito do elfo. Pegou sua flecha e a colocou no arco mais uma vez, ficando em vigilância. O elfo lhe fez um sinal discreto com os dedos da mão. Dois dedos indicavam dois atacantes. Depois, novamente usando os dedos, indicou a direção que Tuor deveria seguir. Não demorou muito para Tuor também ouvir. — Alguém corria, fugindo de um lestense. Tuor ficou escondido em cima de uma pedra mais alta, atrás de altas folhagens, e olhando entre elas, viu um homem que subia a colina arborizada, com sangue escorrendo de seu lado direito. Um lestense vinha, não muito atrás, com uma semitarra larga em uma das mãos, bufando e esbravejando. Tuor esticou a flecha na corda e fez mira. O homem caiu, pois já não aguentava correr, depois de perder tanto sangue. O lestense o alcançou e ergueu a semitar. Soou um zunido fino e o lestense tombou, com uma flecha certeira em seu peito. Tuor correu para o homem, que estava desmaiado e pálido. Adrahil, ajuda! Precisamos levá-lo para as cavernas! O homem se mexeu na cama improvisada, instalada num dos cantos das cavernas de Andra. — Descansa! — disse Tuor, sentado a seu lado. — Tu perdeste muito sangue. Os curadores fizeram um bom trabalho, mas teu corpo precisa recuperar-se agora. — Obrigado por me salvarem! — falou o homem, numa voz fraca. — Estávamos cortando lenha na floresta, para os fornos dos orques e lestenses na vila. Aproveitei uma distração dos que nos vigiavam, mas não consegui ser tão rápido e acabei levando uma flecha. Eu a quebrei e corri. Corri o máximo que aguentei. — Não te canses falando — insistiu Tuor. — Vocês precisam nos ajudar — disse o homem, sem dar atenção às palavras de Tuor. — Os lestenses invadem nossas vilas, casam-se à força com as filhas dos donos das terras e vindicam o lugar para si. O maior desses usurpadores se chama Lorgan. Depois, eles trazem os orques e todos os homens, mulheres e crianças viram escravos malditos. O homem precisou parar, pois sua exaltação lhe roubava as forças. Tuor o segurava, tentando acalmá-lo. — Meu amigo, descansa. Estás seguro agora? — Não! — Gritou o homem num novo ímpeto. — Tu não entendes? Eles nos afligem e atormentam a todos. Passamos fome, trabalhamos até exaustão e somos chicoteados ao mínimo descontentamento, mesmo não sendo culpados. Eu fui covarde. — Chorou o homem. — Eu fugi e deixei os outros para trás para levarem o castigo pela minha fuga. Por favor, ajudem-nos. Eu imploro. Deem àqueles miseráveis o destino que merecem e salveram o nosso povo. O homem começou a passar mal novamente. Tuor chamou o curador para ajudar, mas quando este chegou o mais rápido que pôde, o homem já havia morrido nos braços de Tuor. Tuor, tomado pela revolta, saiu e, com passos firmes, foi até onde Anael estava. — Estou cansado de ver meu povo sofrendo e não fazer nada. Dá-me, peço-te a permissão para descer as vilas e vingá-los com meu machado e minha lança. — Não posso te dar essa permissão. Tu apenas conseguirias abreviar os teus dias sobre a terra ou enchê-los de sofrimento desnecessário. E teu povo seria mais afligido do que o é agora. Podes ter estatura e força, mas tens apenas dezesseis anos na contagem do sol. Não chegaste à tua plenitude de corpo e mente ainda. Dezesseis anos podem não ser nada para um elfo, mas é muito para a vida de um homem. Se a morte me aguarda nas planícies, ela me verá e eu a olharei nos olhos. — E comigo estarão o máximo de inimigos que meu machado conseguir levar. — Fala sem pensar e no calor de tua ira. Retrucou Anael. — Muito longe daqui, creio eu, está teu destino. Sei que sentes o mesmo. Quanto a esta terra, sua libertação da sombra de Morgoth não acontecerá antes que as próprias montanhas de ferro no extremo norte sejam derrubadas. Tuor ficou em silêncio, com o olhar furioso de alguém que quer, mas nada pode fazer para mudar as tristezas do mundo. — Ah, os orques estão subindo cada vez mais as montanhas. — Continuou Anael. — Há alguns dias tomei uma decisão que agora vejo ser prudente em revelar a ti. Vamos abandonar o norte e partir para as terras do sul. E quero que tu venhas conosco. — Mas... Mas como escaparemos aos olhos vigilantes de nossos inimigos? Perguntou Tuor. Os orques e lestenses vigiam todos os caminhos e somos um povo numeroso para andarmos escondidos, mesmo com nossas capas. Não marcharemos durante o dia ou a céu aberto e há caminhos que mesmo os orques e lestenses desconhecem. Se a sorte estiver ao nosso lado, chegaremos ao caminho secreto que chamamos de Anon Ingelid, o portão dos Noldor, pois foi feito pela habilidade dessa gente há muito tempo atrás, nos dias de Turgon. — Turgon... repetiu Tuor. — Sempre sinto uma estranha agitação ao ouvir esse nome e não sei o porquê. Tu me contaste que desde a queda de Fingon ele é o alto rei dos Noldor. — Sim, respondeu Anael. — Vive ainda o mais temido dos inimigos de Morgon e escapou da ruína das Nirnaeth, pois Huren e teu pai Huor defenderam a passagem do Sirion atrás dele. — Eles deram a vida protegendo Turgon. — Disse Tuor, agora mais calmo e pensativo. — Talvez ele me ajude em consideração aos feitos de meu pai. Tuor, então, tomou uma decisão. — Partirei convosco e irei em busca de Turgon. Infelizmente, Tuor, a fortaleza de Turgon, chamada de Gondolin, está oculta aos homens e elfos. Nem nós sabemos onde ela se encontra. Entre os Noldor, talvez alguns saibam o caminho para lá, mas não falarão sobre isso com ninguém. — Porém, se quiseres conversar com eles, vem comigo como te peço, pois nos distantes portos do sul poderás encontrar errantes vindos do reino oculto. — Assim o farei — respondeu Tuor. — Ana, ela olhava o belo entardecer na entrada das cavernas. Mais abaixo, um dos pequenos grupos de elfos, entre eles elfas e crianças élficas, sumia aos poucos entre as árvores da floresta, andando em fila, cobertos pelas capas, em silêncio vigilante. — Tuor saiu da caverna e foi até Anael. — O último grupo já está pronto para partir, meu senhor. — Disse Tuor com uma leve reverência. — Eu irei à frente. Tu e Adrahil seguirão na retaguarda. Anael virou-se para Tuor. — Lembra-te, se formos atacados, defende o povo enquanto ele foge, e foge também. — Não os enfrentes. — Lestenses e orques sempre andam em grandes grupos nas planícies, não em dois ou três como nas montanhas. — Nossa prioridade é escapar. — Não poderemos voltar por ninguém ou todos morreremos. — Entendeste? Tuor assentiu com a cabeça concordando. — Adrahil parou, olhando ao redor. Tuor, percebendo, também parou, escutando. A penumbra que segue o entardecer já dificultava a visão na floresta. Por fim, Adrahil voltou a caminhar, dando sinal a Tuor para seguir em frente. — Tu pareces aflito, Adrahil. Estás apenas temeroso ou algo maior te inquieta? — Nada vejo, mas nem mesmo elfos podem ver através de árvores e rochas. Nosso inimigo pode muito bem estar escondido à espreita. Tudo está quieto demais. O vento vindo do sul começava a remexer as copas das árvores e quem parou dessa vez foi Tuor, erguendo a mão em sinal para Adrahil. Tuor começou a farejar o ar. Adrahil fez o mesmo e os dois se olharam aflitos. Adrahil e Tuor imitaram um som de pássaro com a boca, avisando o grupo. Mas mal eles haviam feito isso, orques e lestenses caíram sobre eles. Gritos e confusão se seguiram, pois os inimigos eram muitos e o grupo se dispersou, fugindo para todos os lados. Adrahil e Tuor defendiam a fuga dos elfos, não viam Anael e vários orques os atacavam agora. Tuor usou sua lança três vezes, mas vendo que os inimigos aumentavam, pegou seu machado e como seu pai fez muitas vezes, o brandiu sem piedade contra os orques que chegavam de todas as direções. Os corpos dos orques se empilhavam agora sobre o chão até não restar mais nenhum vivo. Venha, vamos seguir o povo, disse Adrahil. Logo virá mais uma tropa. Vá, disse Tuor. Eu cobrirei a retaguarda e os manterei aqui, depois vos seguirei. Não, redarguiu Adrahil. Defender e escapar, essas são as ordens de Anael, vamos. Mais orques, dessa vez com lestenses, já podiam ser ouvidos vindo pela floresta. Vá, eu vos alcançarei, insistiu Tuor. Não podemos deixar que eles persigam o povo, eu defenderei, Tu escaparás. A Adrahil então olhou nos olhos de Tuor. Vendo sua sina e seu coração obstinado, com uma despedida triste e silenciosa, ele se foi, correndo floresta dentro. Tuor posicionou seu machado e quando os inimigos chegaram, ele o ergueu com um grito selvagem. Mas seu coração se inflamou com o fogo da batalha e Tuor, em vez de fugir, atacou e continuou atacar os inimigos. Um a um, eles caíam pelos golpes de seu machado. Lutava pelo seu pai, pela sua mãe, pelo homem que morrer em seus braços, pelo povo de Hador. Mas os inimigos eram muitos e Tuor, como Anael havia avisado, era muito jovem ainda. um lestense desesperado e ferido pegou um galho grosso do chão e o quebrou na cabeça de Tuor, que tonto cambaleou e caiu. A última coisa que Tuor viu foi um orque difuso vindo sobre ele com uma grande clava. Então, o mundo se escureceu por completo. Tuor começou a acordar e ao fazê-lo viu o mundo balançar ao seu redor. Olhou para cima e viu que suas mãos e pés estavam presos a uma barra de madeira. Dois orques a levavam às costas, um à sua frente, outro atrás dele, enquanto ele balançava no meio. Sua cabeça doía e aos poucos os sons e as imagens voltaram a ficar nítidas. Entraram por um portão aberto no meio de um alto muro de pedra. Do lado de dentro, Tuor viu o que deveria ter sido um dia uma vila do povo de Dorlônia. Tochas presas às paredes iluminavam o lugar e o que elas mostravam agora era uma fortaleza de orques e lestenses. Armas e escudos empilhados, fogueiras nos pátios rodeadas por homens rudes e troculentos, muita sujeira e o olhar sem esperança dos escravos que trabalhavam aos gritos dos vigias. Tuor foi levado para a cabana maior. Lá dentro, os orques o desamarraram, deixando-o cair no chão com o estronde. Tuor tentou se colocar em pé, mas apenas conseguiu ficar agachado. Foi chutado pelo orque que o impelia para a frente. O salão ainda mantinha a beleza dos antigos senhores nas paredes e vigas decoradas, mas as mesas e móveis já sofriam com a barbárie dos novos donos e restos de comida e manchas de bebida ressecada se espalhavam pelo chão. Um homem troncudo, muito bem vestido e com manchas de gordura na barba, desceu de uma cadeira maior que estava num patamar mais alto imitando um trono. O orque empurrou Tuor até que ele, engatinhando, chegou próximo ao patamar. Então não é um elfo afinal, disse o homem desdenhoso. Mas ele estava com os elfos, meu senhor Lorgan, falou um dos lestenses que acompanhava os orques. Eu sei, respondeu rispidamente Lorgan, voltando-se para Tuor em seguida. Cabelos dourados, teus cabelos te denunciam, menino. Serás tu o filho que a mulher de Huor esperava quando fugiu para as montanhas? Sim, bem pode ser, pensou alto Lorgan. A grande casa de Hathor desdenhou o senhor lestense. Sabes quem eu sou, menino? Eu sou Lorgan, senhor das terras de Ritlum. O próprio Morgoth nomeou-me. Tudo aqui me pertence, inclusive tu, menino. Tu és apenas um cão sarnento de Morgoth, respondeu Tuor com insolência, levando um soco do servo lestense em seguida. Como ousa falar assim com Lorgan, o senhor do norte? Disse o servo. Tuor apenas sorriu desenhando. O lestense levantou-se a semitarra para cortar a cabeça de Tuor que o orque segurava pelos cabelos. Mas Lorgan nos impediu, erguendo a mão. É isso que ele quer, uma morte rápida e indolor. Lorgan chegou bem perto do rosto de Tuor. Mas eu não te darei essa alegria. Cabelos dourados. Lorgan ergueu-se e falou ao servo lestense. Levem-no para o alojamento de escravos. Dêem-lhe água e comida. Depois coloquem-no para girar a roda que leva água para os encanamentos e cisternas. A mula precisa de descanso. Se ele não aguentar até encher todas as cisternas da vila, podem açoitá-lo. Terminou Lorgan com um sorriso malicioso. Voronwe estava encostado a um tronco de salgueiro à beira do Sirion e olhava as ondas que a corenteza formava, com o brilho cintilante do sol parecendo diamantes em meio à água. Os peixes coloridos nadavam tranquilamente na margem cristalina e os juncos farfalhavam como se dançassem alegremente. De repente, um vento forte vindo do sul agitou as árvores e juncos e Voronwe pousou os olhos sobre os bambus que balançavam freneticamente. Como se um desejo súbito e urgente lhe tivesse tomado, ele foi até os bambus, cortando-os e amarrando-os com cipós. Em pouco tempo, ele estava navegando sobre o Sirion numa jangada, olhando, mais uma vez maravilhado, para tudo que passava ao seu redor enquanto descia pelo rio. Então, um estranho cansaço dominou e ele adormeceu. Enquanto ele dormia, uma parte da água tomou a forma de um homem. Teu amor pelas coisas que crescem te tomou tempo demais, Voronoe, mas ainda não é tarde demais. Vá e cumpra tua missão, amante dos mares. Sussurrou o ser feito de água e soprou a jangada. Ela desceu veloz o rio Sirion, enquanto o homem voltava a se misturar com o rio, sumindo por completo. Por dias e noites Voronoe, adormecido, desceu o rio Sirion. Então, finalmente, numa bela manhã de sol, ele acordou. Viu primeiramente o céu pálido e sem nuvens, então reparou num grupo de cisnes brancos voando e se virou, olhando na direção em que as aves seguiam. Foi assim que ele contemplou pela primeira vez as fozes do Sirion e a baía de bala na distância. Mal teve tempo de recuperar o fôlego quando ouviu alguém gritar ao longe na sua língua. Ao se virar, ele viu a mais bela embarcação que ele poderia imaginar e vários elfos acenavam para ele, virando o barco para resgatá-lo. Ele só conseguiu rir e acenar de volta, sem saber o que dizer. Voronoe ainda olhava assombrado o grande porto élfico, no qual eles acabavam de atracar. Em sua direção vinha um elfo de aparência mais madura que os outros, mas não a ponto de ser velho. mestre Kirdan disse Voronoe reconhecendo seu parente, mesmo nunca o tendo visto. Finalmente tu chegaste meu parente, respondeu Kirdan abraçando Voronoe. Todos chegaram, sãos e salvos, continuou Kirdan percebendo que Voronoe perguntaria em seguida. Estavam aflitos, imaginando o que poderia ter-te acontecido. Voronoe sentiu-se então pesaroso por ter demorado demasiado em Nantatrien, mas sem culpa por ter amado tanto aquela bela região. Venha, te mostrarei os barcos. Estão quase todos prontos. Apenas um está nos acabamentos finais, como se esperasse por ti. Chegaram então a parte do porto onde os belos barcos em forma de cisne estavam ancorados e as ondas do grande mar batiam no cais de pedras. Voronoe sentiu seu amor pelo mar novamente e respirou fundo, absolvendo a maresia. Mal posso esperar para partirmos, comentou Voronoe em deleite. foi assim que numa noite especialmente estrelada o último barco cisne partiu da baía de bala com Voronoe em sua tripulação. Ele olhava as estrelas na proa enquanto o porto ia sumindo na escuridão. Varda nos abençoa em nossa partida e minha esperança se renova e quem sabe até eu Voronoe possa chegar à terra abençoada além além dos mares divisores.